Uma história para sua reflexão. Naquele dia de sol, Mário chegou feliz e estacionou o renusente caminhão em frente à porta de casa. Após 20 anos de muita economia e intenso trabalho, sacrificando dias de repouso e lazer, ele conseguiu. Comprou um caminhão e, orgulhoso, entrou em casa e chamou a esposa para ver a aquisição. A partir daquele momento, ele seria seu próprio patrão. Ao chegar próximo do caminhão, uma cena o deixou descontrolado. Seu filho, de apenas 6 anos de idade, estava martelando alegremente a lataria do caminhão. Irritado e aos berros, ele investiu contra o filho. Tomou o martelo das mãos dele e, totalmente fora de controle, martelou as mãozinhas do garoto. Sem entender o que estava acontecendo, o menino se pôs a chorar de dor, enquanto a mãe interferiu e retirou o pequeno da cena. Na sequência, ela trouxe o marido de volta à realidade e, juntos, levaram o filho ao hospital para fazer curativos. Mas o que imaginavam, no entanto, que fosse simples, descobriram ser muito grave. As marteladas nas frágeis mãozinhas tinham feito tal estrago que o garoto foi encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico. Passadas várias horas, o cirurgião foi ao encontro dos pais e informou que as dilacerações tinham sido de grande extensão, que os dedinhos tiveram que ser amputados. De resto, falou o médico que a criança era forte e que tinha resistido bem ao ato cirúrgico. E os pais poderiam aguardá-lo no quarto, para onde seria conduzido. Com um aperto no coração, os pais esperaram que a criança despertasse. Quando, finalmente, abriu os olhos e viu o pai, o menino abriu um sorriso e falou Papai, desculpe, eu só queria consertar seu caminhão como você me ensinou outro dia. Não fique bravo comigo. O pai, com lágrimas nos olhos, em desconsolo, se aproximou e disse que não tinha importância o que ele havia feito, até porque a lataria do caminhão não tinha sido estragada muito. O menino insistiu, quer dizer que não está mais bravo comigo? Não, não mesmo, falou o pai. Então perguntou o garoto, se estou perdoado, quando é que meus dedinhos vão nascer de novo? Meu amigo, minha amiga, toda vez que perdemos a calma, perdemos também a lucidez e o bom senso. Nesses momentos, podemos cometer muitas tolices e quando investimos contra as criaturas que amamos, podemos machucá-las muito. Podemos feri-las com palavras e com atos. E em se tratando de crianças que são frágeis e ficam indefesas frente ao nosso descontrole, tudo fica mais grave. Então jamais nos permitamos a ira, que é sempre má companhia. Então, vamos domar as nossas más tendências e nossos impulsos agressivos e lembrar que nada na vida é mais precioso do que as pessoas, principalmente as que amamos. As coisas que possamos adquirir, nos servirão por algum tempo, mas somente os nossos amores estarão conosco para sempre, não importando o local ou as condições que venhamos a nos encontrar. Então vamos preservar a calma e vamos ofertar para aqueles que são as nossas vidas, somente o carinho, a ternura e as doces manifestações do amor. Reflita sobre isso.